Você vai ficar ou não? Ação, né? Vai embora. Vai embora? Vai lá, ó. Viu? Olha o meu pão de pijinho aqui pra vocês verem. O que vai fazer? Vou ver, vou ver se é só um pão de legal. Vai lá, olha. Olha isso, viu? Ó. Tu gots de ti? Olha lá, olha aqui, ó. Olha lá. Olha que coisa, olha que coisa, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. A carinha de foguim, que que é o pago? Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, não é a grande dele lá. Olha aí, ele vai em seu novo, né? Viu? Legenda Adriana Zanotto